Portugal vive neste momento numa encruzilhada. O percurso europeu que trilhámos desde 1986 está manifestamente esgotado. Importa, portanto, encontrar ou reencontrar novos caminhos para o nosso crescimento, desenvolvimento e até sobrevivência. Esses caminhos são aqueles aos quais viramos as costas a partir de 1986, e são o mar, e o que é que está para além dele, a lusofonia e todos aqueles povos que connosco, como uma da mesma cultura, maneira de estar perante o mundo e se infilizaçado. É assim importante que Portugal, a do Rio de Janeiro, encontre o seu próprio centro, que não está no centro da Europa, não são os periféricos, centro esse que está precisamente no meio do Atlântico, com a nossa zona econômica exclusiva de 18 vezes maior do nosso território continental, com tudo aquilo que está para além dele. É essa operação de religamento que o MIL assume como sua, e cuja missão, cujo cumprimento, é a nossa obrigação, dever e objetivo, aproximação dos povos de fala, matriz e de cultura lusófona.